Música Música Rada Mohan Voisi, Paanir Delo Voisi, Puriki Voisi, Aasivam Música Rada Mohan Voisi, Chandraika, Paanir Delo Voisi, Aasivam Rada Mohan Voisi, Chandraika, Paanir Delo Voisi, Aasivam Rada Mohan Voisi, Aasivam Música 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 Mãeira, Chandraka, Pabana, Delo, Dei, Kalaia, Monde, Kho, Siva Chandraka, Boyci, Kohi, Belo, Ase Rathika, Jai, Jai, Goppa, Pura, Ruse Sipapha, Sunita, Aakhi, Kandiva Rada, Mohan, Boyci, Pandda, Delo, Bhasse Pura, Kibhase, Ase, Vah Rada, Mahiru, Chandraka, Pabana, Delo, Dei Kaliya, Monde, Kho, Siva Pura, Kibhase, Ase, Vah Kaliya, Monde, Kho, Siva